A violência contra a pessoa idosa foi tema deste simpósio realizado no auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa. Só no Disque 100, que recebe denúncias contra os direitos humanos, há mais de 100 registros de violência contra os idosos em Santa Catarina de janeiro a maio deste ano. A iniciativa de promover o evento foi da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, presidida pelo deputado Sérgio Mota. Infelizmente, os números são alarmantes do preconceito, da violência, do abandono à pessoa idosa e por isso nós estamos aqui para debater neste simpósio, conscientizar os idosos, a denunciar quando for vítima de abandono, vítima de violência, para que possamos trazer mais qualidade de vida. Há sim possibilidade de envelhecer com saúde, envelhecer sendo feliz e nós queremos trazer essa felicidade à pessoa idosa porque ela merece. O tema central do debate foi o etarismo, que é o preconceito contra uma pessoa pela idade que ela tem. O Estatuto da Pessoa Idosa prevê multa e pena de seis meses a um ano de reclusão para quem discriminar uma pessoa idosa, impedindo ou dificultando por motivo de idade que ela tenha acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou a qualquer outro instrumento necessário ao exercício da cidadania. A Patrícia é gerontóloga. Ela estuda o processo de envelhecimento nas dimensões biológica, psicológica e social. Ela alerta para o preconceito que o idoso enfrenta para se manter no mercado de trabalho e também dentro da própria família, que muitas vezes não aceita que o idoso seja ativo nos mais diversos setores da vida. A especialista sugere ações para a conscientização da sociedade. Informação, conscientização, capacitação, mostrar para o idoso que ele pode ser muito além do que ele realmente pode acontecer na vida dele. Os grupos de idoso, não pode ser somente para que seja a socialização, mas curso profissionalizante, muita palestra de incentivo ao idoso a buscar novas oportunidades na vida e também mostrar para a família que a partir dos 50 anos, dos 60 anos, os idosos têm sim sua vida social e profissional ativa. O simpósio foi realizado com o apoio da Prefeitura de Florianópolis para marcar o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. A data foi instituída em 2011 pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de alertar a população quanto às possíveis violações dos direitos das pessoas com mais de 60 anos. A presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Sabrina Mores, participou e falou sobre os principais tipos de violência a que o idoso é submetido na sociedade. Nós temos aí a violência psicológica contra o idoso, a violência patrimonial, que é algo que está muito forte ultimamente, que são os empréstimos que familiares às vezes fazem diretamente no benefício dessas pessoas idosas ou mesmo tomam bens, casas, dando um documento para a pessoa idosa assinar sem nem saber o que é que ela está assinando. A violência física, que é o que a maioria conhece, então acha que violência contra a pessoa idosa é somente a violência física. A negligência, que é a falta de cuidado dos familiares para com essa pessoa idosa. Então esses são alguns tipos de violência. Para ela, eventos como este ajudam a conscientizar a sociedade e também incentivar as denúncias. Como canais de denúncia nós temos os conselhos municipais, o conselho estadual e o mais conhecido de todos e nacionalmente divulgado, que é o DISC-100. A pessoa diz que é do telefone aí o 1-0-0 e faz a denúncia que vai chegar aí até as delegacias, até o Ministério Público, até os conselhos, tanto o estadual quanto os municipais. Mas a violência passa longe da vida deste casal de 70 anos de idade, que participou do simpósio dando um exemplo de como envelhecer de forma saudável. O seu Luiz Antônio e a dona Maria Aparecida encontraram na dança uma forma de preservar a alegria de viver na chamada melhor idade. Nas redes sociais, eles são o Don Zizinho e a dona Cidinha, que encantam pela vitalidade e o amor que une os dois. Só em uma das redes, eles têm 200 mil seguidores e já alcançaram 40 milhões de visualizações. Eu acho que a dança é uma terapia. E ela sendo uma terapia, ela faz bem para a saúde, faz bem para a mente. Eu acho que não tem esse negócio, ah, é idoso. Eu não envelheci. Para mim, eu continuo sendo aquela mesma adolescente. E também nós... Eu amo, né, Mara? E nós nos amamos demais, não é, meu tesouro? Eu te amo bastante, né? É como se nós estivéssemos vivendo a nossa adolescência. Nós usamos a dança como uma forma de demonstrar publicamente uma relação de 47 anos, sob forma de carinho, afeto, ternura e amor. Então, a gente tenta passar isso para quem nos está observando e parece-me que nós conseguimos. E isso dá uma outra visão da nossa melhor idade. Quando a gente faz a nossa caminhada de 51 anos, começou em 72, a gente vê que valeu a pena, né, Mara? Não, 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 não.